O trono chegou até agora e ele vai me morrer. Ah, velho, hein? Os bocos, troll. Ele vem de esquenta no meio do mar, não. É, é? Ah, vela, velho. Carne com mosquito. Ele deixou a linguiça pra mulher e trouxe a carne de vaca. A mulher vai xingar ele até umas horas. Ah, velho. Não vai ser de carne. Ah? Não vai ser de carne de vaca. A parte mais, velho. Como não se torne a carne de vaca? Como não se torne a carne de vaca? Ah, velho.